Jovem Mamíferos Ó a tatuagem aqui Da gangue Dreadlock na costas Bombita, bombita de samurai Legal, bob Muito bonito Festival japonês, muito legal Muito legal Porquito Porquito com as máscaras nu A lâmina Hulk do dragão aqui, ossos Muito legal Muito legal Muito legal mesmo, caramba, muito bem feito Olha a tatuagem do Rog Que isso, bicho Skins, né? Vocês que gostam de skins Essas aqui também estão valendo Essas aqui também são ganhadoras 4x8, sim, 4x8 Makai Pulsem 4x8 Acho que isso aqui também está valendo Esse aqui é o que? Briguita Briguita Super Saiyajin Piratinha Interessante Interessante Briguita Super Saiyajin O que é isso aqui? Passaralho Capa Junkrat Budokan Caralho, velho Isso aqui Talvez a Blizzard não adote Coisas desse tipo Porque descaracteriza o personagem, né? Caramba, olha essa diva, velho Red Riding Ah, diva, chapeuzinho vermelho, velho E o mech é o lobo mau, tá vendo? Que legal Olha só Muito legal Olha esse Junkrat Junkrat Demônio Assombração Parece legal, hein? Muito legal Isso aqui é a tarde explosiva do Naruto Né? Papel explosivo E essa é a ouriça Sinistrona Muito legal Que Muito bonitona Isso aqui é, inclusive Essa skin é legal Competitivamente falando, ela é legal Sabe por quê? A cabeça da ouriça fica mais ou menos camuflada Vocês estão vendo isso? O peito dela é em forma de dragão O peito dela chama mais atenção do que a cabeça Vocês conseguem ver isso? É o contrário do ripper de Halloween Que tem o cabeção de abroba A cabeça daquele ripper chama tanto atenção Que você mira naturalmente na cabeça, entendeu? Agora a ouriça aqui, ela É... disfarça um pouco A cabeça dela É bem disfarçada, tá vendo? Essa skin aqui é mais interessante até Legal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí Do review dessas skins maravilhosas Coreanas Vencedoras do concurso É... Se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa o like Nossas lives são Twitch.tv Barra Joga com um outro Beijo do outro Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.